Música Fala, sem ordem a gramados, mentalize um daqueles fatídicos almoços familiares de domingo com as presenças do seu primo concursado e filiado ao partido novo, do tio dono de padaria que se acha um Rockefeller e algum outro parente conhecido por não ter nenhuma ocupação mas que chama beneficiário do Bolsa Família de vagabundo. Certamente num encontro como esse você já ouviu críticas sobre o auxílio reclusão que é o pagamento de um salário mínimo para presos civis enquanto durar a pena. Os comentários, vocês sabem, são tão absurdos que fariam o próprio Adolf em pessoa intervir para que as pessoas na sala de jantar peguem mais leve na frente das crianças. Mas ao mesmo tempo que esse benefício concedido para quem contribuiu com o INSS é atacado em toda oportunidade que nossos desqueridos parentes reaças se encontram você nunca ouviu nenhum deles se opor aos absurdos benefícios que militares têm direito. Para ser justo, algumas dessas mamatas nem são tão conhecidas da sociedade. Para quem recebe, é melhor deixar essas vantagens escondidas. Até porque as Forças Armadas já se queimaram o suficiente ao participar do governo anterior e mostrar que são compostas por sujeitos completamente ineptos e ignorantes. Mais uma matéria do UOL assinada por Eduardo Militão e Luiz Fernando Toledo mostra que cometer crime compensa demais não se você for um civil, mas sim se você integrar as Forças Armadas. Um benefício pago desde 1960 garante pensão vitalícia para todos aqueles que forem expulsos do Exército, Marinha e Aeronáutica. E não importa o motivo, tem militar expulso que cometeu assassinato, tráfico internacional de drogas e até tentativa de estupro de vulnerável e que mesmo assim continua numa boa. Para atender pouco mais de 300 beneficiários da Marinha e Aeronáutica, os cofres públicos desembolsaram 23 milhões no ano passado em pensões que variam de 1.500 a 33 mil brutos. Só que o rombo que isso deixa nas contas públicas vai além, pois o Exército, que é muito maior que as duas outras forças, não revelou o quanto gasta com essa despesa. Mas só para ter uma ideia, nos últimos 50 anos foram expulsos 17 mil militares de lá. Dá para imaginar que se trata de uma quantia muito mais do que suficiente para acabar com a malária endêmica na região amazônica, a fome no semiárido e ainda sobraria dinheiro para construir uma ferrovia tão extensa quanto a Norte e Sul. A lei que concede essa vantagem inescrupulosa foi promulgada em 1960 por Juscelino Kubitschek e desde então quem é expulso começa a receber pensão ainda em vida. Os militares que se encaixam nessa categoria são conhecidos como mortos fictos, um conceito sensacional que inicialmente era reservado apenas àqueles milicos desaparecidos sem comprovação de óbito, mas que hoje se aplica àqueles que cometeram fitas de alta periculosidade. Inclusive um sujeito que trouxe o tema à tona novamente foi o ex-major do Exército, Ailton Barros. Preso por supostamente falsificar carteirinha de vacinação do Bolsonaro, ele recebia pensão de 22 mil desde 2006, quando foi expulso do Exército após ser preso sete vezes e considerado despudorado demais até para uma corporação que tolera o Pazuello e o Braga Neto. E vendo o histórico de Ailton, realmente fica difícil criticar a decisão do Exército. Na ficha corrida do sujeito tem abuso sexual de uma senhorita em acampamento militar, atropelamento de um policial do Exército na Praia Vermelha, campanha eleitoral para deputado em área militar. E a mais inusitada das punições, que foi quando ele concedeu uma entrevista para falar sobre racismo nas Forças Armadas na TV educativa. E o Exército, claro, não curtiu. Mesmo assim, ele passou quase 20 anos levando uma boa grana que era depositada na conta da esposa dele mensalmente até o início deste ano, quando o Ministério Público pediu a suspensão do direito. O mesmo caso se aplica a Manuel Silva Rodrigues, segundo sargento expulso, depois de ser flagrado traficando 39 quilos de cocaína no avião presidencial em 2019. Ele recebe R$ 5.700, um dinheiro que é dividido em quatro dependentes. Subtenente da Marinha, Alex Filizbino, foi preso em 2013 em Cabo Frio após acariciar uma menina de 11 anos em um cinema. A família do morto-vivo recebe quase 13 mil brutos. Um outro personagem descoberto pela matéria é ninguém menos que o advogado do deputado republicano Jorge Santos, conhecido também pelo nome de Guerra de Kittara Havashi, que é alvo de investigação de excelionato nos Estados Unidos. Ex-terceiro sargento da Marinha, Johnny Mar Vasconcelos, foi expulso em 2012, cinco anos após ser condenado por matar uma pessoa que se recusava a consertar gratuitamente combis de uma cooperativa de transporte clandestino. Só no ano passado, a esposa de Johnny Mar recebeu R$ 80 mil, mas nesse caso, pelo menos, temos uma bela história de ex-detento que conseguiu ser ressocializado. Por incrível que pareça, a mamata só não é pior, porque justamente o governo Bolsonaro diminuiu um pouco essa distorção. A reforma previdenciária, realizada em 2019, estipulou que a pensão deveria ser paga proporcionalmente ao tempo de contribuição. Antes, ela era paga de maneira integral. De qualquer modo, criminosos condenados com direito à pensão vitalícia, enquanto ainda estão vivos, não deixa de ser uma excrescência. Principalmente quando todos os dias temos casos isolados de envolvimento de militares nos crimes mais escabrosos. Em 15 de julho, agora, durante uma festa junina na sede do Grêmio Recreativo de subtenentes e sargentos de Uberlândia, o sargento Isaac Ferreira, de 32 anos, abriu fogo contra o namorado da sargento Stephanie Magalhães, de 26, que foi assassinada em seguida. Envolvidos na festa, relataram que Isaac era uma espécie de corno metafísico, já que não tinha nenhuma relação com a colega, mas ainda assim, sofreu uma crise de ciúmes. Um policial penal precisou atirar em Isaac para contê-lo. Agora, imagina só se, por exemplo, Isaac não tivesse morrido. Ele teria cometido um feminicídio e ainda assim, receberia pensão vitalícia. Parece absurdo, e é, mas parte da nossa grana serve para pagar mamata de bandido fardado. E ontem, apenas dois dias após o tiroteio na festa junina de Mili, com o capitão da FAB, criou mais um portal no Aranhaverso e tentou escalar a sacada do apartamento da ex, a influenciadora Gabi Benvenuti, em Pirassununga. Sem aceitar o fim do relacionamento, ele esperou expirar uma medida protetiva que a mulher tinha contra ele e durava até o dia 16 de julho para a tentativa de reaproximação. Muito provavelmente, com os domeques na cabeça, o capitão caiu enquanto fazia a tentativa de invasão e foi internado. Não se sabe o estado de saúde dele e nem se a FAB tomará providências contra um dos seus quadros. O caso foi registrado como perseguição e violência contra a mulher, provando que Milico, além de aprender a atirar e a escalar, está precisando receber treinamento para aprender a ser corno. Se ele sair vivo dessa, pode até ser preso e ficar sequelado, mas o auxílio marginal fardado está garantido. E isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos a sua aposta já bem para o Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer as nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que os Milicos só tinham a pensão para as filhas e nada mais, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Não passarão.